Gente, eu vou começar. Essas são as brushes. Eu vou começar com essa e eu vou falar o preço. Essa foi R$ 20,00. Vale a pena pra uma brush? Por quê? Brush é mais ou menos umas R$ 50,00, R$ 30,00. Então, vamos ver se vale a pena, né? Então, produção, vem aqui. Vamos testar, tá bem, Cláudia? Vamos testar. Eu vou usar a preta, porque às vezes a preta é bem azulada. Azul escuro. Vamos testar essa que tá bem cara de neon. E... Que mais, gente? A vermelha, porque às vezes é rosa. Acho que só, porque o resto deve ser tudo mais. Tá, vamos testar. Ó, a ponta é bem fininha. É meio grossa. Nossa, não sei. É gostosa de segurar. Ela fecha bem. Tem um tranco. Bem gostosa de segurar. Vamos começar com o movimento. Ó, gente. É bem macia. Gostei. Ó, gostei. É boa. Então, vamos ver a escrita. Vou escrever mais o nome. Gente, não liga que eu não sei fazer M, tá? M é difícil. Então, gente, é boa. Não liga que ficou feio, tá, gente? Gente, a caneta é boa. O preto é meio azulado. Mas se passar várias vezes, até que melhora. É, gente, eu fico... É que eu tô vendo de qualquer jeito, eu não vou poder mostrar mesmo. Se passar várias vezes, até que melhora. Então, vamos testar agora a roxa. Vamos testar a roxa. Ó, gente, é bem clarinho. Neon não é? Mais clarinho não é. Gente, a preta eu acho que veio com defeito. Por quê? Olha essa ponta. É grandinha. Olha a ponta. Acho que a ponta veio meio com defeito. Mas tudo bem. Dá pra usar. Deve ser defeito de fábrica. É, não é eu que afundei, não. Veio assim. Então, é linda a cor. Vamos ver se a escrita é a mesma. Olha só o H. Gente. Ficou meio feio, né? Tá, é boa a escrita é igual. Então, eu não vou fazer a escrita da vermelha. Ah, não sei. Vamos ver. Ah, gente, ó. É bem vermelha. Então, a vermelha tá corretão. Amei. E, gente, ela é aquarelável. Então, aquarelável quer dizer que dá pra vocês misturarem as cores. Vem cá ver, gente. Tá escrito lá que é aquarelável. Gente, lê primeiro antes de fazer, porque senão você vai estragar sua brocha. Então, vamos fazer azul com roxo pra ver se fica bonito. Ó, aí a pontinha você vai pintar aqui. E... Aí, você vai fazer. Eu vou fazer só um M. Olha que bonito que fica. Não estragou, gente. É só vocês ficarem assim, ó. Até sair. Demora, demora. Ó, gente. Já começou a sair, ó. Já começou a sair, ó. Então, sai. Antes, sempre leiam, tá bom? Então, vamos testar a outra cor. A outra cor. A outra é a brocha. Então, vem cá, produção. Produção. Então, vem pra cá pro caderno. Ó, ela é um fechinho aqui. Nossa. Tá dura. Pronto. Ó, é uma maletinha. Então, a brush, color, pampers, brush, que a gente tem isso agora, que é ela. Então, olha pra mim. Então, ela vale a pena o preço, só que podia ser um pouquinho mais barato. Mas, vale a pena até. Então, vamos ter... O quanto que foi essa aí? Essa aqui foi 29. Mais cara. É, foi mais cara. Pois ela vem na maletinha. É, eu não sei porque foi mais cara. É que é o A. Vamos testar essa. É essa neon. Eu não sei se é neon mesmo. E a preta. Então, querendo. Deixa eu dar de lado pra gente ver se o preto certo, se é igual. É. Vamos ver. Ó, a ponta é bem mais fina. O corpo é bom de segurar. A tampa é tranca. O corpo é bom a que segura. Ó, segura, é bom porque aqui faz massagem, então é gostoso. Ó, vamos ver se o preto é igual. Ah, faz mais lá do lado, né, mano? Não faz em cima. Calma aí. Não, não faz em cima. Ai, gente, eu não sei o que fazer. Vai do lado. Ah, tá. Ó, gente, esse preto é mais forte, ó. Esse tá meio azul. Faz aqui, ó. Ó, tá bom. Ó. Esse preto aqui, ó. Ele é azul, meio azul escuro. Esse tá bem preto mesmo. Então, esse preto é preto mesmo. Ó, vou pegar aqui uma caneta preta pra mostrar pra vocês. Não, só dá pra dizer. Aqui, ó. Ó, é preto mesmo. Esse, ó. Esse já é mais azulado. Calma aí. Ó, já é mais azulado. Então, a preta desse é melhor. Mas... Olha, a ponta desse. Ó, a ponta desse é bem mais firme. Pra iniciantes, eu indico essa. Porque aquela ponta é mais... É bem molinha. Aí, eu acho que... Não dá tanta firmeza, né? Não dá tanta firmeza. E pra quem é iniciante, é melhor essa. Então, a preta tá aprovada. Que eu gostei. Ai, tô ansiosa pra ver se não vai ser por isso. Essa daqui, é... Parece neon. Leo e Leo. É... É da marca... Da... Leo, Leo. É, então vamos testar. É a mesma. Então, ó. A ponta é igual. Então, vamos testar. Ah! Gente, é pastel! Oxi! Hã? É pastel? É pastel. Calma aí, gente. Gente, é pastel. Gente, amei essa cor. Amei, amei, amei. É essa aqui. Então, na hora que não seja pastel. Vamos ver, então. A ponta é bem... É igual, né? Não tem o que mostrar na ponta. Gente, olha esse tom! Nossa, é muito neon. É muito neon, gente. Olha! E é lindo. Lindo. A-do-re. Lindo. Calma aí. Você escreveu lindo. Lindo. Não vê com N, viu, Manu? Você escreveu com M. Tá. Um R de português aqui, né? Lindo! Calma, não tirei isso. Gente, é linda. É linda essa cor. Amei. Gente, esse kit vale muito a pena pelo preço. Vale bem a pena por R$29,00. Muita pena. Adorei. Então, gente... Então, gente... Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. E curte pra ter mais vídeos sobre eletrim, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Tchau! Tchau. Tchau!